E se vai ser a nossa volta ao Forza Horizon 3 Vamos ver aqui Então vamos voltar Estação de rádio preferida Hospital Unidos Placa de bons espíritos 58 de 150 Minha computação de habilidade pode cair Habilidade de sistema de velocidade 1604 Valor das pessoas na oficina 10 milhões de seleção Rapazes de todos exercícios Três mãos de crédito 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 Grits Pessoal, toda hora está dando essa falhada A minha facecam no meu áudio É porque o meu Kinect aqui não está 100% Raios! Arctro! Raios! Arctro! Raios! Olá, Matheus! Tem outro piloto perfeito Para o seu grid Bem-vindo de volta, Matheus Tem um campeonato em andamento E você está participando Quer que eu defina uma rota Para a próxima corrida? E você está participando Atua! Três mãos de crédito Atua! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.